A CIDADE NO BRASIL Bom dia, velho homem! Bom dia, cabeça da minha chibata! Homem, vá-se embora! Pegue o beco das minhas terras, filho da jumenta preta! Tu tem uns terrenos bons aqui, Maturo. Por que tu não me dá, besta? Dá pra plantar tanto pé de serigo. Pé de jambo também, né? Pézinho de ata. Quer me fuder, me beija! Como é que vai, a tua véia? Minha véia? A tua véia mania de dar o cu. É mangoloito, é sem vergonha mesmo, hein? Me respirei que pedacete tá feito! Ei, véio safado, tu lembra do Alan? Que Alan? A lambida que tu deu nos meus ovos. Ah, inseto ruim! Eu gosto de fresca um pouquinho. Antes de matar um véio, vamos fazer um Little White. Teu filho do ego mais forte contra o meu filho do ego mais forte? Quem ganha, ganha. Aí fica um custeiro. E aí, cuida! Ok. Você voooooooooooooooooooooo! A costa, nem o cu nele. Suazeniltsson! Olha aí, mas bem do prazer, tá baixando as caixas aí? Calma aí, chapa, não esquente com cola fina, não. Meu rei, Suazeniltsson não tá aqui, não, ó. É o quê, irmão? Calma, mas só vim avisar. Ei, mãe, ei. Cara que quer te quebrar, né? Dá 10 de tu, viu? Eu não tenho medo, não, eu. Uma vez, né, o pai todo tava saringando comigo, eu meti a chibata, eu. Tu tem cara que não come nem a janta toda, mano. Aí depois que eu meti a chibata, né, apareceu um cara de raparelo querendo dar pra mim. Eu não tenho coragem, não, eu. Tô da arrombada, cheia de tapuru. Cheia de besteira, mano, lá a avô tá novo. Eu sei que tu é o cocão das bilas, mas o que mais te apavora? Quando a menstruação da minha namorada atrasa. Oi! Ai, chegou, foi. Tô vissando no meio do mundo, já ia das tuas contas. Diabo do meu nojo desse, não quer fazer meus mandados. É o quê, filho da Pepe e Neném? Tu não é o danadão, então vai lá tu. Ei, 10 anos. Escuta esse bicho não, mano. Esse rei é todo Picardia, mano. Tu bota qualquer um no bolso, mãe, não é uma delícia. Tu é tão foda que tu perdeu a tua virgidade primeiro que o teu pai. Quebra, gereba, quebra. Tô motivado, ó. Mas tô puto. Aí depois que um rei acolá a corda morta, a mãe vai dizer. Meu filho não mexia com ninguém. Mingula, filho de uma rapariga de três peito. Menino rei linguarudo. Linguarudo e roludo. Biau. Deixa de cena, Madalena. Vem, vem, vem. Bora, repa chupato. Ai, palmo, cu da aldeus. Matai, mano. Manda mais mil desse aí, otário. Agora é eu. Tenho um fagamento bala. Tenho um fagamento bala. Sai da frente, satanás. Morreu, mas passa bem. Quem é o time de fora? Ora, menino, sacuz aí. É o quê, rapaz? What is your name? Schwarzenildson. Vulgo lourão da bombona. Uau. Estou estupefato. É? Mas eu queria saber o que te deixou tão forte assim. Sustagem, kids. E aí, negada? Gostaram do vídeo? Então, se inscreve no canal, dá o seu joinha e me siga lá no Instagram. Obrigado por assistir e mais uma vez, valeu pela sua força psicodélica. Tocinho, tocinho.